Fala aí galera, beleza? Tô dando pra vocês mais um vídeo Digital Online no PC E seguinte né pessoal, uma coisa diferente que a gente não tinha Feito, que é uma corrida Aérea, a gente vai fazer a corrida com Helicópteros, eu vou fazer uma volta Provavelmente vai ser bem rápido Mas só pra gente ver como é que tá aí as pilotagens Na versão de PC Bora lá? Tem apenas 4 pessoas Mas não tem problema, é mais pra gente fazer um teste Corrida Dédalo Eu não lembro de ter feito isso aqui Nos consoles não Mesmo porque, eu não sei, ele aparece quando você já fez Nos consoles, acho que ele fica salvo na conta Então vamos lá né Swift, cara eu acho que é o melhor Buckingham Swift O Buzzard é bom E o Nossa uma Veric policial Que foda Olha o Savage mano, isso é insano Ah, mas acho que eu vou com o Buzzard Velocidade é ele Esse aqui tem mais velocidade Savage, mas agilidade e aceleração Ah, eu vou com ele, velho Toda corrida eu ia com o Com o Buzzard Mas eu vou com esse aqui Só pra gente mudar, né Maravilha Vambora Vamos fazer uma apostinha Também não custa, né Vamos até testar, né Esse daqui Toda corrida eu ia com o Buzzard Vamos ver se esse Swift, né Dá boa, vamos lá Eu nem lembro Como é que a gente pilota, velho É com o mouse, se não me engano, né Com o mouse e com o teclado Vamos lá Eita porra, velho Que isso, mano Ah tá Peraí, beleza Até pegar o jeito, né Tá, a gente já Recolhi aqui a parada Vamos lá Calma Calma É difícil, hein, velho Hihi É complicado Opa, opa, opa Não Caraca, velho Como é que eu não bati? Vambora Tem que acelerar a chimbica Eu tô muito alto, mano Vamos abaixar um pouco É difícil, hein Rapaz Skills e Battlefield Aqui, ó Senão a parada não dá certo, hein Abaixa Beleza Vambora Sobe, sobe, arrombado Isso Vambora Vambora que os caras tão na cola, hein Eita porra Calma Pega Boa Vamos lá É difícil, mano De pilotar isso aqui Não Calma Calma Sobe Sobe Eita porra, não What the fuck Cara Nossa, velho É difícil de pilotar essa coisa No mouse e teclado, hein Eu acho que teria que ser um Só um ou outro, né Ou só no mouse Ou só no teclado Sei lá Se a gente vir por aqui, não dá? Não dá Aqui ele abre o celular Aqui ele só sobe, né Tem que ficar esperto aqui, ó Pra gente ir pra frente também É difícil, rapaz Pensa que é molinha Igual no console, né? Não Se bem que Tinha um que Acho que tava jogando com Joystick, né? Aí já Já dá uma facilitada Vamos, rapaz Terminando isso aqui Eu já tô feliz, hein Caramba, isso fica bonito A parada, hein Caraca Beleza Pra lá agora É difícil, mano Vamos baixar Baixa Perfeito A linha Vambora Na verdade o buzzard Ele tem muito mais agilidade Né? Então ele vira muito mais rápido Esse tipo de coisa Mas esse queria ter mais velocidade final Né? Na aceleração total Talvez isso seja uma vantagem Sei lá Será que tá todo mundo correndo, velho? Eu não tô vendo ninguém Cuidado aqui pra não cair, hein Beleza Calma Calma Sobe Sobe Eita Porra, velho Ah, mas aos pouquinhos A gente vai A gente vai pegando o jeito, né? Ao melhor estilo Battlefield, rapaz É muito semelhante A maneira de pilotar aqui e lá, né? Muito semelhante mesmo Se não for igual Nossa, o Formisex saiu Coitado, velho Ele tava com lag, né? A gente já tinha feito uma corrida aí anterior E ele tava totalmente lagado Fora que acho que ele é novo no GTA Então Pra pilotar o helicóptero é meio complicado, né, velho? Eu admito que Até eu, né? Com tanto tempo jogando no GTA aí Me lasquei um pouquinho pra prender Até derrubamos o helicóptero Sobe Beleza Tá indo bem Olha que bonita as estradas, velho O troço tá insano demais, hein? Como vai balançando, né? Esse helicóptero, ele não tem muita estabilidade, não Beleza Subindo aqui São 14 quilômetros de corrida Mas Mas De helicóptero é pra ir rápido, né? Não sei Se a gente pilotando tão mal Assim vai rápido Mas, cara, ele balança demais Ó Ele balança demais, velho Não podia fazer isso Opa Opa Pega Beleza Agora virando Baixando Não quer baixar insanamente aqui, hein? Sobe Sobe Sobe, rapaz Sobe Uh Ele é pesado, né? Apesar dele ser um helicóptero muito rápido Ele é um helicóptero pesado E é complicadinho, ó Olha só a versão Em primeira pessoa Como é difícil de pilotar Não vou nem me arriscar aqui perto desses prédios Não, não Calma Beleza Sobe Calma Calma Passar por dentro aqui, ó Não é moleza não, hein? Baixa É, velho Treinando a primeira vez aqui com um helicóptero Não é moleza não, hein? O avião Já Na verdade Ele é muito mais fácil, né? Pelo menos eu achei Com os aviões Ele é mais ou menos o mesmo esquema Você tem que usar o mouse Na verdade Você pode escolher lá nas configurações Mas o padrão Eita, porra Calma, calma O padrão do mouse e teclado É você acelerar com o WASD E usar o mouse com o clique, né? Ele acelera Na verdade ele sobe ou desce, né? Ele empina A traseira ou abaixo E se você soltar o mouse Ele mexe a câmera, né? Beleza Vamos lá Vamos rápido, cara Já faz 5 minutos de corrida Esse helicóptero Ele não deita muito Então Isso às vezes complica, né? Passamos Vamos subir Beleza Calma, calma Pega, pega De boa Uh Quando a câmera Dá uma perdida É meio complicado, hein? Aí Nossa, temos que Descer muito, hein? Pegou Perfeito Vamos seguindo a rua Caraca, velho Não achei que ia ser Tão demorada essa corrida, hein? Aproveitamos Para fazer um tour Por Los Santos também, né? Aliás Por Sanander Porque a gente passou em várias áreas, né? Calma Calma, rapaz Isso Agora ali Deita um pouquinho Cuidado com a árvore Para virar, né? Normalzinho aqui Vamos para frente Aê Estamos pegando o jeito, hein? Para descer Você dá um Como se fosse uma ré, né? O cara cometeu suicídio Não faz isso, mano Beleza Aqui dá para ir um pouquinho Para frente Calma, calma, calma Boa Tem mais aqui, hein? Caraca, velho Que corrida Comprida, mano Mas é bonito De ver a cidade assim, hein? De noite Ela é show de bola Mas de dia, velho Você vê tudo Você vê muito longe, né? Perfeito Calma aqui Calma aqui agora, hein? Calma aqui Que é pertinho de um prédio Será que eu consigo pegar? Pega, velho What the fuck Peguei Olha o final Olha o final da corrida Vamos Sobe Beleza Estamos indo, hein? Eu vou chegar Eu vou chegar Nossa, sobrou só três, velho Três guerreiros Vamos Cheguei Você é louco, mano Troço é complicado, hein? Pilotar no PC Não é moleza, não, hein? Mais aos pouquinhos Você vai pegando o jeito Essa aqui é a vantagem, né? Olha o Rafael O Rafael é esse, né? Foi de buzzard O Kakaroto Tá em segundo Vamos ver Será que ele foi de buzzard também? Acho que só eu fui com aquele ali, né? Vamos ver a galera pilotando É, ele foi de buzzard também Esse é o buzzard que atira? Não lembro Acho que é, né? Terminou Uh, ele tava perto, mano Olha Ih, tá manjando, hein? Maravilha Pior que vai começar contra a NC Pro Rafael, né? Ele tá meio longinho Ele tá lá na estrada ainda Mas foi bem, foi bem O negócio é não desistir, né, velho? E querendo ou não Uma hora ou outra Você vai precisar É, ele tá meio lagado também, né? Uma hora ou outra Você vai precisar pilotar um helicóptero no GTA, né? Caiu Eita, porra Nossa senhora Que isso, velho? What the fuck? Bugou tudo ali, ó As plantinhas ali, né? Voando folha Pra tudo que é lado, hein? Então é assim, né, pessoal? Espero que tenham gostado Primeira vez pilotando aqui no GTA de PC O helicóptero Olha só Chegamos no level 140, hein? Maravilha Se você gostou Deixa o like favorito A gente se vê na próxima Um abraço Falou! E aí E aí